Meu nome é Capitão Nascimento, eu chefiava a equipe alfa do pop. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. Tropa de Elite foi um dos maiores fenômenos recentes do cinema brasileiro. E com todo sucesso, o personagem Capitão Nascimento foi alçado ao posto de herói nacional. O problema é que não era essa a intenção do filme. Todo filme tem uma ideia central, uma mensagem pra ser transmitida. E parte do processo de transmitir uma ideia, passa por codificar a mensagem de uma maneira com que ela vai ser melhor compreendida. No caso de Tropa de Elite, a ideia central é simples. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. O Estado molda instituições perversas, que por consequência formam policiais corruptos, omissos e violentos. E nenhuma dessas opções é boa pra sociedade. Então, como essa mensagem acabou resultando na adoração por um personagem que representa o oposto de tudo que ela defende? Quando uma mensagem é mal interpretada, existem duas causas principais. Ou a pessoa que recebe a mensagem não soube interpretar, ou a mensagem não foi transmitida da maneira certa. É claro que sempre vão existir pessoas pra interpretar de maneira errada a mensagem de um filme. E esse pensamento de que bandido bom é bandido morto, sempre surge quando o Estado falha em proteger o cidadão. Mas a forma como a mensagem foi transmitida, contribuiu pra que alguns ruídos surgissem nessa mensagem. Ao transformar a ideia em história e personagens, algumas escolhas erradas acabaram por facilitar que uma leitura errada fosse feita. Os dois personagens principais, Matias e Capitão Nascimento, nos ajudam a entender melhor como essa transformação aconteceu. Matias tem um arco bem definido, e que mostra de maneira clara como o sistema corrompores policiais. A mensagem está tudo ali, na história de Matias. Só que depois de editar a primeira versão do filme, apareceram problemas com essa história. O personagem que narrava a história era o Matias. O Capitão Nascimento era um personagem muito pequeno. O filme foi filmado assim e montado assim. Tinha um problema, fenômeno Wagner Moura. O cara é tão bom que ele roubou o filme. Ao passo que as cenas com o Matias, que deviam ter esse brilho, não tinham. Só que eles encontraram uma solução. A gente remontou o filme e transformou na história de um cara que está na tropa de elite da Polícia Militar, que precisa sair porque vai ter um filho e precisa achar um substituto. Quer dizer, a gente mudou a sinopse do filme. O que foi uma ótima solução para o filme. Graças a grande atuação em Wagner Moura, Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Capitão Nascimento se transformou em um personagem impossível de ser ignorado. E o sucesso do filme se deve em grande parte a ele. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra em uma favela. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Não vai subir ninguém! O personagem também ajuda a apresentar vários pontos importantes para a mensagem do filme. Sua história ajuda a representar todas as pressões sofridas por policiais. Como isso se coloca em uma posição em que a violência parece a única alternativa. Na verdade, Capitão Nascimento compartilha seu sobrenome com outro personagem da filmografia do diretor José Padilha. Exatamente a mesma coisa que eu fiz com o ônibus 174. O ônibus 174 é a tentativa de explicar para as pessoas, para o público, como é que se formou aquele menino de rua e como é que ele ficou tão violento dentro daquele ônibus. Para mim, os dois, Capitão Nascimento e Sandro, são personagens do mesmo drama. E por isso eu dei para eles o mesmo nome. É a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. O Estado cria monstros. Sua promoção para a protagonista do filme parecia não fazer muita diferença na mensagem. Só que fez. É claro que ter um personagem imoral como protagonista e narrador não significa que o público irá torcer por ele ou que o filme corrobore suas ações. Só que o fato de o personagem ter sido promovido a protagonista contribui para que o espectador aceite com mais facilidade suas ações justificativas. No vídeo sobre por que gostamos de vilões e anti-heróis, nós vimos alguns elementos da história e dos personagens que fazem com que a gente torça por eles. Capitão Nascimento apresenta vários deles. Nós fomos apresentados ao plano dele logo no início do filme. Ele é muito bom no que faz e ele sofre. Seus ataques de pânico são uma consequência direta das pressões que sofre no dia a dia. Já avisei que vai dar merda isso. Nascimento, ordens são óbvios. Se eu soubesse que você não ia sair, eu não tinha engravidado. Só que ao invés de tudo isso servir como um retrato da realidade de um policial, ela serve como justificativa e motivação para tudo que o Capitão Nascimento faz durante a história. Isso acabou por piorar alguns problemas que já existiam no roteiro e que prejudicam a mensagem do filme. O objetivo era explicar os policiais violentos. Só que a estrutura do roteiro e do filme, junto da narração, acabam de certa maneira justificando as atitudes do Bop e seu Capitão. O filme tem um tom documental, com a câmera sempre na mão e plena sequência. Isso faz com que tudo o que vemos pareça mais real. Só que acompanhado da narração, tudo isso ajuda a dar mais credibilidade ao Capitão Nascimento. Como se ele apenas estivesse falando o que acontece. Ele fez a besteira de voltar pra faculdade. Só que o Matias era muito ingênuo. É engraçado porque ninguém faz passeata quando morre policial. A verdade. Todos os elementos da história que suportam o argumento principal do filme acabam sendo subvertidos pelo narrador. Eles acabam sendo usados como seu argumento. O Bop e a forma como ele age são a única solução. Quando vemos que a polícia convencional é omissa e corrupta. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. E a classe média, retratada como pessoas que criticam a violência dos policiais, ao mesmo tempo em que tratam traficantes como criminosos com consciência social. Subi tranquilo, sacou? A galera aqui no morro tem consciência social. Não tá em casa, eu. E financia a violência ao consumir drogas. A narração usa isso pra justificar as ações do protagonista. Só rico com consciência social é que não entende que guerra... E acaba sendo corroborado pelo fato de que todos os personagens que não tem ligação com o Bop são mostrados apenas de forma negativa. Enquanto os soldados do Bop são honestos e incorruptíveis, e o seu lado negativo, a violência, acaba sendo justificada de alguma maneira. Isso acaba deturpando o significado de várias partes importantes do filme. Por exemplo, a sequência do centro de treinamento do Bop. O objetivo era mostrar tudo aquilo quase como o cerimônia de uma seita, destacar a maneira desumana como eles eram tratados. Ele tenta fazer algo parecido com o que é feito com o filme Inascido para Matar. Só que alguma diferença entre os dois filmes são essenciais pra entender os resultados diferentes alcançados. Enquanto em Inascido para Matar, os soldados em treinamento são mostrados de maneira relativamente positiva, e os abusos sofridos são vistos de maneira negativa, em Tropa de Elite, com exceção de Matias e Neto, todos os outros são corruptos. Toda violência é vista como forma de punição aos maus policiais. Elas acabam por ser justificadas. Inascido para Matar, todo treinamento acaba resultando no suicídio de um personagem, mais uma vez, a violência é condenada. Já em Tropa de Elite, os dois únicos policiais honestos sobrevivem ao treinamento e são escolhidos. A violência é novamente justificada. A nossa cerimônia de desligamento era humilhante, mas era maravilhosa. Que se fodam os fracos e os corruptos. Essa violência justificada se repete durante o filme. Quase todas as cenas de tortura são um sucesso, e sempre conseguem as informações necessárias. Toda a violência cometida pelos policiais do Bob é relativizada através dos policiais corruptos e da violência dos traficantes. Tudo respaldado pelos argumentos que deveriam servir para condenar tudo aquilo. O plano final, com Matias atirando no traficante, ao mesmo tempo em que atira na nossa direção, teria sido perfeito para finalizar o argumento do filme. O policial que vai para a guerra é tão prejudicial para a sociedade quanto o omisso e o corrupto. Só que toda a estrutura do filme de ação do terceiro ato acaba glorificando o momento ao invés de condená-lo. A violência final aparece como prêmio para o público. Primeiro porque a morte do policial Neto é vingada. Segundo, foi criada uma expectativa para o momento que o Capitão Nascimento encontraria seu substituto. O resultado pôde ser visto nos cinemas, onde o público vibrava quando a polícia violenta atira em nossa direção. O que é simbólico para representar o paradoxo do pensamento do bandido bom é bandido morto. Tropa de Elite 2 veio para tentar consertar esses erros. Capitão Nascimento finalmente tem um arco dramático de verdade, já que ele praticamente não muda durante o primeiro filme. E assume seus erros. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que meu trabalho era matar. O meu filho Rafael, que está agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. E temos um novo protagonista dividindo espaço com ele. Um político defensor dos direitos humanos. Esse é o desafio de todo artista. Eles sabem a mensagem que eles querem passar, mas as intenções deles só importam enquanto eles estão fazendo o filme. Depois que ele está pronto e lançado, ele é o que o público enxerga nele. Porque toda obra de arte só está completa quando é compartilhada. Só que aí, quando você descobre que seu anti-herói foi promovido a herói, já é tarde demais. Pega o pé que é geral, também vai pegar você.